Cry Babies Cry Babies Magic Tears Um mundo de amizade E aventuras mágicas Cry Babies Storyland Storyland, o mundo das histórias Parte 1 Tutti Frutti, já está! Uau! Tutti, parece uma estrela brilhante! Agora eu vejo de quem? Rui, deixa ver Uma coisa especial Isto não, aquilo não Isto não! Uau! Estás linda! Estás maravilhosa, Lolo! Deixa-me ver! Sim, é uma capa linda! De quem é que será? Acho que é de uma lovinha Nem pensar! É de um lobo voador! Um super lobo! Não se lembram? É de uma história! O Lens Gigante da Boneca! Deixa-me experimentar! Conta lá o que é! Um coelho! Estão a ver? Não, deixa-me tentar! Também quero ver! Também eu! Sou a seguir! Eu vejo a sombra de um bebê Com um chapéu muito giro! Não é um bebê? É uma casinha linda! É a minha vez! Agora vejo... Será o super lobo? Por que é que ele tem Uma camisa da avózinha? Parece que esta capa Pertence a um bebê! Então temos de descobrir De quem é que é? Hum... De quem poderá ser? Ah! Tina! Se vocês falam sem esperar vez Não saem daqui nem num mês Encontramos esta capa no meu baú Mas não sabemos de quem será É mágica! Experimenta! Uau! Que capa mágica espetacular! Da bola de cristal Não vai poder escapar Vejo um pato ou um cisne A nadar Ou talvez Um arco-íris Que cruza o ar Deve ser o lago Que vive o bebê Vamos! Uau! Adoro o lago arco-íris Mas parece que não vive ali ninguém Nem pato Nem cisne Nem sequer um arco-íris O bebê num lago Temos de procurar Para o mistério da capa Se poder revelar Num lago Mas o mistério está dentro ou fora? Seja onde for É um bebê Não um beija-flor Ok, já vi que não sabes Procuramos aos pais Connie, tu vens comigo Eu vou cuidar-te Não consigo contigo Xiu, ouvi alguma coisa Acho que está ali alguém Apagamos-te, bebê! Só mais cinco minutos Esta nunca muda Ah, mas era outro som Ah, não sei Vá lá, bebês Onde é que tu vais? Por ali Por onde? Hum, 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 hum Hã? Uau! Quem és tu? Sou a Sidney Guardiã e protetora do arco-íris E de todas as histórias Mas o que vocês estão aqui a fazer? É que encontrei esta capa linda Mas ainda não sei de quem é Só queremos devolvê-la ao seu bebê É muito especial Dá-nos visões Conhecidas Estranhas Incríveis Isso mesmo Sim São coisas de um país maravilhoso Acho que vos posso ajudar Podem dar-me? Isto não é uma capa normal Vão ver Cuidado! Descora-te Perdeu o controle Esta foi por pouco Sim Ufa! Que livro é este? Passo a passo Com cuidado Traga o meu livro Encantado Ah! Uuuh! Este livro Vai levar-vos à dona da capa vermelha Que tem muitas saudades dela Agora Têm de continuar a viagem Sozinhos Há muitos, muitos anos Todos os bebés dos contos e do vale Viviam em harmonia Mas os bebés do vale Deixaram de ler E pouco a pouco Começaram a esquecer As suas personagens E os seus contos favoritos Até que eles quase desapareceram Oh não! É por isso que o livro está em branco, não é? Como assim, Ney? Mas agora podemos resolver isto Porque todos os dias vivem um conto História a história O livro fica pronto Uuuh! 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 Oh! Uuuh! É um país novo? Vejam! Ali! É igual ao livro do lago O bebê da capa vive aqui? Onde será que vão dar-se as estradas? Vejam as placas com atenção E saberão onde ir Cada estrada é um conto que poderão viver Continua Crybabies! Crybabies! Magic Tears! Um mundo de amizade E aventuras mágicas! Crybabies! Storyland No último episódio Sim, é uma capa linda De quem é que será? Uuuh! Um cisne branco! Todos os dias vivem um conto História a história O livro fica pronto Storyland O mundo das histórias Parte 2 Onde é que nós estamos? Será que o bebê de capa vermelha vive aqui? Oh, que bebê é aquele? Oh! Olá! Vocês são novas aqui? Ah! Au! 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 Será que não falta nada? Um bebê de capa encarnada? Quem és tu? O teu cesto Ah! A minha capa vermelha! O bebê que nós programávamos! Fiz uma com retalhos Mas não é a mesma coisa A vermelha é única É feita de um tecido Que se aos em conta De mil em mil anos É incrível! Oh! Ah! Obrigada, obrigada Oh! Eu sou a Scarlet A famosa estilista de Storyland A Scarlet Ela não vos faz lembrar alguém? A mim não Estamos numa história Falha-me a memória Mas de onde é que vocês venham? Eu sou famosa Agora só tenho uma cliente Porque me distraio E entrego as encomendas tarde Mas já criei roupas muito giras Vejam E o meu cesto? Oh não! Acho que o perdi Tenho de me ir embora Tenho de fazer roupas novas E entregar antes de tocar o terceiro sino Ou perco a minha única cliente Onde é que eu deixei? Espera! Voa para aquele lado ali Oh não! Aham! Esperem! Não está aqui Nem aqui Onde foi parar o cesto? Mesmo que o cesto não apareça Todas juntas vamos usar a cabeça Ufa bola! Estou mesmo exausta Mas não pode ser! Não há tempo E eu não tenho material Para fazer a roupa Vou perder a minha única cliente Não te preocupes Tens-nos a nós E uma capa Feita de pedacinhos de tecido Vais transformá-la em roupas lindas A sério? Vocês são as maiores Sigam-me! Oh! Ouviram aquilo? E é assim que se faz Uau! Quero ajudar O que é que eu faço? Eu sei fazer isto Uau! Como é que tu fazes isso? E tu voas? Tenho um amigo chamado Peter Que também sabe voar E o meu lobo adora O quê? Existe um lobo? Sim! Chama-se Kira E adora comer Ela é uma fera Grrrr! Um lobo há de vir E nos teus braços cair Nos meus braços? Vai adorar-me! Ei! Os retalhos! O que é que vocês estão a fazer? Bela desculpa para não cozer Que jogo tão fixe! Scarlet, não te distraias Senão nunca acabamos a tempo Os sinos! Ora é bem Deixa ver Primeiro desenhamos os modelos Depois pomos os retalhos por cima E por fim, cozemos Aham! 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 Pronto! Agora, depressa! Uh! Os sinos! Não apareces, lobo? Vejam, é ali! Já chegámos! Sim! Aham! 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 Tcharam! Aham! 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 Mas és um lobinho tão fofinho! Kiwa! Encontraste o sexto a tempo! Aham! A Piggy vai ter duas roupas! Cheguei! Deixa ver! Aham! Aham! É perfeito! A capa! Já me livro! É a capa do conto da Scarlet! O capuchinho vermelho! Aham! É verdade! É legal! Muito, muito obrigada Scarlet! Logo vais ver-me a vesti-la! E até às duas! Adorei! Boa! 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 Uau! E onde é que vocês vieram? Uau! Que roupas tão giras! Acho que vamos viver muitas aventuras com estas roupas. Storyland! Piggy e o vento forte. E com isto está pronto. Hã? Passa-se alguma coisa em Storyland! Uau! Era uma vez um bebê construtor. Queria parar o vento forte. Mas estava sozinho e não lhe sorria a sorte. Ai, ai, ouch! Olá, sou a Dreamy. O que se passa? Ele vem lá! O vento forte! O abrigo! Ok, tem calma. Sou a Piggy. O vento forte está quase a chegar. E todos os anos, os meus dois irmãos e eu construímos um abrigo para proteger a estátua. Mas eles estão constipados e eu tenho de o fazer sozinha. E o que é que acontece se não acabares? O vento leva-nos à coisa mais valiosa do nosso mundo. Seria um desastre. E eu estou a tentar, mas é que sozinha. Pobre Piggy. Ima gosta do teu braço a carregar coisas. Não estás sozinha. Vamos dar uma ajudinha. Paramos o vento em três tempos. Oh, e tu estás constipada. Juntas vamos construir depressa. Nós construímos um abrigo. Vamos! Precisamos cimento, pedras, areia e tijolos. Boa, tijolos! Boa! Pouco a pouco, como dizem os meus irmãos, tijolo a tijolo, erguemos um castelo inteiro. Vamos, bebês? Um pouco mais assim, mais aqui. Oh, não! Cuidado, Dotty! Para o tempo! Vamos continuar. Onde está o meu tijolo? Esta equipa tem um andamento lento. Assim não escapamos ao vento. Se ao menos não pesassem tanto assim. E se o cimento não colasse tanto? Isso também não houvesse paz. Já sei! E se o abrigo fosse de palha? Sim! Vês? Assim já se faz mais depressa. Mas, mais depressa... Não quero dizer que aguento. Tinhas razão, a palha não servia. Gelo! É mais fácil de carregar. E mais fresquinho! Fazemos um iglo para as estátuas. Precisamos mais gelo! Gelo, sim! Sim! Mas... E o resto dos blocos? Derreteram com o sol. Eu sei que é difícil, mas temos de fazer bem feito. Senão o vento forte se derruba a estátua e a esforça é inútil. Pegui, nós fazemos tudo o que tu disseste. Sim! Vamos lá! Agora vamos conseguir! Hummm... Hummm... Esta é a canção do vento forte. Seguimos juntas para mudar a sorte. Porque este mundo é um belo lugar. Há que proteger e preservar. Com esforço e determinação Esta é a nossa melhor criação E resolvemos a situação Unindo os braços, dando a mão Trabalho e equipe é a solução Não há nada sem até alcançar Trabalho e equipe é sempre bom Unindo os braços, dando a mão Trabalho e equipe é a solução Não há nada impossível de alcançar Sim! Sim! Lá está eu! O vento forte, pobre, continua a resistir! Sim, mas mais uma coisa Agora, como é que saímos daqui? E a luz da porta? Pois a pressa nunca é boa Temos que arranjar uma forma de sair Bem, agora não tem a pá comigo Vê aí, se os blocos fossem de gelo É isso! Gelado! Hum! Um abrigo delicioso! Tinha razão! O importante é que nos esforçámos E no fim do dia tudo acabou por correr bem Tantos tijolos de gelado Que engraçado e bem pensado Foi assim que a Piggy, com esforço e determinação Enfrentou o vento forte com a sua construção Esta história vamos lembrar E o vento vai acalmar O que é que se faz? 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 É isso! O que é que se faz? O que é que se faz? Aú! Aú! Cry Babies! Cry Babies, Magic Tears Um mundo da amizade E aventuras mágicas Storyland O novo aniversário da Alice Muito bem, Bruni Só mais um bocadinho, Tina Estás a ir muito bem, Dot Vamos lá, bebés Temos de fazer a nossa festa dos balões Ei, aquele está a fugir Será que foi o vento? Ei, estou a fugir Balões, voltem aqui A festa é aqui Eu lembro, ele atrai os balões Passa-se alguma coisa em Storyland E deve ser alguma coisa grande Vamos ver o que é que se passa Era uma vez Um babé contente A preparar uma festa Que fazia diariamente Vamos seguir os balões no ar Para o caso solucionar Mal posso esperar Para descobrir a nossa próxima aventura Ei, ainda não acabamos Voltem Olha, quem é ela? Não vão Olá, sou a Dot Como é que te chamas? Alice O que é que se passa? Porquê que estás triste? Porque ninguém quer festejar o meu não-aniversário comigo Há alguma coisa pior do que passar o não-aniversário sozinha? Não-aniversário? Se o teu aniversário é o dia em que nasceste O não-aniversário é... Todos os outros dias do ano E a tua amiga? Não sei A Robbie vem sempre às minhas festas Mas hoje não veio Até que enfim, Robbie Porquê que vens tão tarde? Robbie, chega! Como é que vamos celebrar o meu não-aniversário com essa cara triste? Não faz mal, Alice? Nós festejamos contigo Temos de cantar os parabéns Mas pelo não-aniversário Ok, eu canto! Desejamos-te um feliz Feliz não-aniversário Que bom é celebrar um dia de anos ao contrário É uma celebração Viva a diversão Que causa sensação Vamos acender as velas A soprar as velas Sou uma rainha Brinco, canto, danço e como Porque a festa é minha O que é que tu queres, Robbie? Agora não Não vês que estamos a cantar? Vá, canta connosco Que bom é celebrar um dia de anos ao contrário Todos os dias Menos um E o que é que eu festejo nesse dia? É o teu aniversário Oh, mas não podemos comer o bolo sem soprar as velas primeiro Sopra num momento e não percas tempo E nós ajudamos Bravo! Fabuloso! Hã? Elas não se apagam? Tentem com força Hã? O meu bolo! Ah, foi por pouco Mas o sinal chegou lá Outra vez, Robbie Não vês que estou ocupada? Não há nada mais importante do que o meu não-aniversário Não parem a festa Ah, Liz Festejamos o dia inteiro Temos de ir para casa dormir Mas não podem ir ainda Vejam quantos presentes ainda há para abrir Não, são tantos Não temos tempo de abrir tudo antes do fim da festa E se festejássemos outra coisa? O meu não-aniversário nunca acaba Porque é todos os dias Onde é que vão com tanta pressa? E onde é que foram buscar isso tudo? Ok, quantos não-aniversários seguidos já festejaste? Hum, não sei Perdi a conta Mas sei que vou festejar os próximos cheios convosco Mas sei Acho que isso é muito para mim Vá lá, bebês Doty, canta outra canção Fiquei sem ideias Temos que soprar as velas mágicas Elas não se apagam Bruni, usa as tuas bolhas para pôr as chávenas Chávenas? Estás a falar daquelas? Ei, as minhas chávenas Vamos agora que ela está distraída Fujam Ei, onde é que vocês vão? Ninguém sai do meu não-aniversário assim Não é o bolo! Mas, Robbie Essas coisas são minhas Não percebo Por que é que não queres festejar o meu não-aniversário comigo? Tu não o vês? É o aniversário do Robbie Por isso é que ela queria chamar a tua atenção Oh, sinto-me tão mal Sou tão egoísta só a pensar em mim Claro que algo mais importante do que o meu não-aniversário É o teu aniversário Toma, os meus presentes são teus Sim, sim, braço Storyland Magic Tears E assim a história da Alice pôde terminar em bem Aprendeu uma lição e fez amigos também Que aventura maravilhosa! Sim! Sim! Cry Babies Cry Babies Magic Tears Um mundo de amizade e aventuras mágicas Cry Babies Fantasy Boom Part 1 Daisy agora com um pouco mais de energia Um, dois, três e... Três bebés exploradoras Que sonhavam com mundos coloridos Uma grande árvore é um sinal Levou os bebés para outro lugar E encontrar um reino por baixo do arco-íris Das suas raízes surgiu um buraco que se abriu E Fantasy World ficou em perigo A bebê rosa tentou salvar-nos com a sua enxada Não é enxada, estás a cantar mal Espada, com a sua espada A diferença é pouca E com a sua espada tentou fechá-lo Mas desapareceu e voltou para o seu mundo A canção do bebê sauro Tudo tem de estar perfeito Vamos ouvir o coro Rosa, verde e azul E tantas outras cores vamos encontrar Não importa onde estás Eu vejo tinto o vesme Este é o nosso maior poder Outra vez, do início Preciso de uma pausa, tenho sede Ah, hora da cesta Não estão a perceber, é uma canção muito especial Só param depois de saber-te qual Eu não saio daqui Nem eu Sem as outras não consigo Ok, ok Dina, o que é que se passa? Está quase perfeita Quase perfeita não chega para a canção do bebê sauro Hum, eu vou com ela Anda, Nara Dina! Onde está ela? Está muito estranha com esta canção Por que será que é tão importante para ela? Ah, o que é aquilo? Por aqui, Nara Que giro! Uma espada mágica Certeza que a Dina vai adorar Uau, sou forte! Ah, deve ser a Nessy com as suas coisas Anda, Nara Vão ficar todas espantadas Vamos voltar ao ensaio E com a sua espada tentou fechá-lo Mas desapareceu e voltou para o seu mundo Bebês, bebês, bebês! Ei, vejam o que eu encontrei! Uma espada! Como na canção! Uau! Não, não pode ser! Não! Mas o que se passa com a Dina agora? Está a portar-se de uma maneira muito estranha Ah! Minha! Minha! Ah! Minha! Ah! Que bebê é aquela? Uau! Ela é tão, tão linda! Hum! Tiraram a espada da Stella! Agora Fantasy World! Boom! Ela diz que uma coisa vai explodir em Fantasy World Será um balão? Perigo! Magia dos mundos! Ajuda! É algum enigma? O teu fato é muito giro! Adoro! Não é fato! A Stella quer aventureiros! Aventureiros salvam Fantasy World! Eu sou um aventureiro forte! Já te mostro! Ah! 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 Hum! Ok! Aventureiros Unidos! Aventureiros Rosa! Uau! Fabuloso! Uau! Objetos! Magia! Mundos! Fantasy! Boom! Tina! Tiraram as espadas da nossa amiga Stella! A nossa amiga Stella temos de encontrar porque algo estranho se está a passar Fantasy World está a ser destruído! Nós temos de agir! Ouçam o que eu digo! Quantos mundos é que existem? Storytelian, abeia tutti-frutti, baldo-bibrão e Fantasy World! Quatro magias de cada mundo! O nosso Fantasy World! Boom! Explosão! Explosão! Parece-me que as chupetas especiais de cada mundo são vitais! Vamos ao valdo-bibrão! Precisamos de ajuda! Ei! Ah! Tina! Tina! Stella! Já passou tanto tempo! Elas conhecem-se? Não sei! A Stella teve saudade! Ah! Não há tempo a perder! Precisamos das quatro chupetas especiais ou Fantasy World não existirá mais! Vamos a isto! Precisamos da chupeta dourada! Depois traz-me! Hã? Sim! Magia! Mais chupetas! Precisamos das outras chupetas especiais! Depressa! Corre! Corre! Socorro! Ajuda! Ah! Segura-te! Ajuda! Não me largues! Não! Continua! Cry Babies! Cry Babies Magic Tears! Um mundo de amizade e aventuras mágicas! Cry Babies! No último capítulo! Ei! Vejam o que eu encontrei! Uma espada! Ah! Tiraram a espada da Stella! Agora Fantasy World! Boom! Explosão! As espetas especiais de cada mundo são vitais! Ah! Ajuda! Fantasy Boom! Parte 2! Socorro! Eu seguro-te, Bruni! Hum! Ah! Oh, não! Vamos lá! Ah! Precisamos da ajuda dos outros bebês! Equipa A para resgatar a espeta especial da Bahia Tutti Frutti! Prontos? A equipa B vai procurar a espeta especial de Storyland! Vamos lá! Nós vamos a Fantasy World à procura da espeta diamante! Ih, o diamante! Ajuda! Fantasy World está em perigo! Temos de fazer alguma coisa e depressa! O que temos de fazer é encontrar a espeta diamante! Vamos embora! Sim! Sim! Vamos lá! Ei, Narvi! Porquê que admires tanto a Stella? É porque ela é tão corajosa! Achas que ela também pensa bem de mim? Deixa eu ver! Nem por isso! A cabeça dela está uma confusão! Só pensa no buraco, na Dina e na Tina! Vamos agora! Não admira! A nossa terra está quase a desmoronar-se! Ei! Olá, bebês! Uau! Adoro os vossos pijamas! Dá cá a espeta especial! Precisamos dela para salvar a nossa terra! Por favor! Então vamos! Certida que está na fábrica de sabores! Agora, a sério! Onde foram buscar as pijamas? Se eu fosse uma chupeta, onde estaria eu? Talvez... Aqui? Cuidado, Narvi! Era melhor não gritar! Ei, ei! Mas que pijama lindo que tu tens! Obrigada! Viste a chupeta especial em algum lado? Acho que havia ontem um lago de framboesa! Mas não se preocupem porque está bem guardada! Ei! São as gélis que a têm! Apanhem-nas! Ei! Anda cá! Mais devagar! Precisamos da espeta! Ah! Não! A espeta! Devolve! A minha! Não há tempo! Fantasy boom! Ah! Talvez esteja aqui! Aqui! Aqui? Assim nunca vamos encontrá-la! Ah! Fujam! Vamos sair daqui! Por aqui! Corram! Vamos! Por aqui! Mas não podemos ir sem a espeta de diamante! Eu tenho a espeta de diamante! O que é que se passa? Depressa! Não há tempo! Parece que não há ninguém aqui! Ai-oh! Andamos à procura da espeta especial! Mas têm de gritar mais alto! Os nossos esforços não chegam! Precisamos de um milagre! Oi! Não há procura disto? É um milagre! Sim! Obrigada, Sidney! Não há tempo a perder! Temos de voltar sem retroceder! Sim! Depressa! Vamos! Ei, bebês! Cá estão vocês! Trouxer uma? Boa! Maravilhoso! Espero que tragam a da Bahia Tutti Frutti! Conseguimos! Ótimo! Já estamos a todas! Não há tempo! Para o buraco! Mas é muito perigoso! Isso desapareces outra vez! Vamos ter de lançar espetas especiais! Magia! Mundo juntos! E assim, fantasy? Não bom! Vão! Sim! Vamos lá! Para o portal de fantasy! Estela! Eu! Primeiro, magia! Não! E o que é que fazemos agora? Bom! Fantasy World vai acabar! Chegámos a um beco sem saída! Parem de chorar! Dottie, dá-me a tua espeta! Tu! Grande aventureiro! Forte! Vá lá, Estela! Tu consegues! Acabou? Uou! Conseguimos! Vocês são mágicos e especiais! Bom trabalho, bebês! Rosa, verde e azul! Rosa, verde e azul? São as bebês da canção! A canção é real! Sim! A canção do bebê Saur é sobre o dia em que a Estela, que é inaugurado com o Salvo Fantasy Lance! Escrevi a canção para ela! A canção? Minha! Pronta? Rosa, verde e azul! E tantas outras cores vamos encontrar! Não importa onde estás, eu vejo-te e tu vejo-me! Este é o nosso maior poder! Eu adoro! Pink Magic Fears! Não vais voltar para o teu mundo? Por agora, fico aqui! Fantasy não boom! Mas no meu coração, boom, boom! Oh! 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 Ha! Hahahaha Hahahaha Cry Babies, Cry Babies Magic Tears Um mundo da amizade e aventuras mágicas Cry Babies Agatha, uma bruxa e é puro Rim, és a melhor mascota do mundo Olá Dreamy Uau, que disfarce tão giro Hahahaha, obrigada É perfeito para a noite mais misteriosa do ano A noite das bruxas devoradoras de bebês Ah, bruxas? Mas elas não existem Não é supor ser só uma festa? Uma festa com bruxas muito malvadas Que transformam bebês em hots E os comem Elas comem? Ei, estava só a brincar Volta aqui Ei Dreamy, estás pronta para o Halloween? Mas é claro que estou Cry Babies Cry Babies Cry Babies Magic Tears O mundo aqui é um inferno Não, para cima Não Ah 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 A minha cabeça O que foi? É a primeira vez que vês um gato falante Ah 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 Eras tu, Stormy Pronto Vamos continuar com o treino Está bem, está bem Vamos lá Ah Ah Mas porquê que não voa? A vassoura perdeu os foderes Sou a pior bruxa do mundo Vou ter sido porque fomos vistas por um bebê não mágico. E o manual das bruxas diz que isso é totalmente proibido. Eu sei. Se calhar o feitiço deixa de funcionar. E que tal fazeres um feitiço novo à vassoura? Não é difícil? É isso. Mas qual deles? Este é para ficar gigante? Não. Transformar em sapo? Não. Ou este? Voar alto? Tudo o que é preciso pode ser encontrado na floresta. Lágrimas de formiga, sapato de centopeia. Ah, um cão! O que foi, Spots? Uau! Que disfarce de bruxa tão giro! Parece que não perco os fodeiros por estar ao pé de bebês não mágicos. Pois, claro. É um disfarce. Sou a Agatha. Sou só uma bebê normal. Sou a Dottie. O que é que estás a fazer? Oh, só coisas de bebê normal. Nada de mágico. Ah, é uma receita. E o que é? Um bolo. Só me faltam alguns ingredientes. Podes ajudar-me? Claro! Que fixe! Vamos lá. Está tudo perfeitamente normal. Au! Hum! Ha! O que é isto? Se é alguma piada, não tem graça. É monstruosamente delicioso. Espera aí. Esta vassoura não é a minha vassoura. Au! Ops! Desculpa. Ah! Isto é! Isto é! De uma bruxa verdadeira! Olhem! Ela é mágica! De uma bruxa! Estava a voar! E o gato falava! As bruxas não existem! Ai, não? Já vão ver! Cucu! Olha! Aqui! Uhum! Ótimo! Oh-oh! Não, 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 não! Ei! Olhem! Deve ser a bruxa! Sim, sim. Imagine. Vá lá. Eu mostro-vos. Uhum! Ela quer meter o Doty no caldeirão e comê-la! Temos de ajudar! Vá lá! As bruxas não existem! Vê com os teus olhos. O caldeirão está tão quentinho que apetece tomar banho nele. Não achas, Doty? Afinal, as bruxas existem! Eu bem disse! Temos de salvar a Doty! Se corrermos ao mesmo tempo, talvez ela se assuste! Ah! Não podes comer a Doty! Ei! Esperem! Nós não comemos bebê! Ah! Ah! Então, afinal, as bruxas não são máscadas? Oh! Ah! 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 Por favor, ajuda-nos! A culpa é toda minha! Sou a pior bruxa do mundo! Bem, se calhar não és a pior! Já te falamos! Ah! Ainda estás a aprender! De certeza que o livro de feitiços tem a resposta! Confio em ti! Já sei! Aqui está! O feitiço de desfazer! É isso! Ah! Feitiço do tempo! Pózinhos brilhantes! Faz tudo voltar ao que era antes! Consegui! Sim! Mas que dia! Bem, afinal, a Connie tinha a mesma razão! As bruxas existem! E são boas! Apesar de ainda estar a aprender... Que toliça! Consegues mover objetos com o estalar dos dedos! E lançar feitiços de desfazeres! E voar numa vassoura! Mas hoje, a maior magia de todas foi fazer amigas novas! Obrigada por confiarem em mim! Magic Tears! Aqui vou eu! Uau! Foi mesmo uma noite das bruxas! Curry Babies! Magic Tears! Um mundo de amizade e aventuras mágicas! Curry Babies! Storyland Martin e o Mistério das Botas Loucas Bom dia, Scarlet! Bom dia, Martin! Oh, uma meia! Isto deve ser seu, senhora! É verdade! Obrigada, Martin! Foi um prazer! Sou o melhor a ajudar os meus amigos! Não achas, Mouse? Não te preocupes, Bowie! Espera! Sim! Não tens de quê! Oh, não! A escada está a banar! Estou a ir! Obrigada, Martin! Foi um prazer! Eu sou o melhor xerife! Que dia maravilhoso, Mouse! Eu adoro ajudar os meus amigos, mas é tão cansativo! Agora vou comer! Tenho de ganhar forças! Sim, Mouse! Para ti também! Ah, adoro queijo! Anda, Mouse! Vamos dormir! Bom dia! A capa, o chapéu, a espada, a placa de xerife e as minhas... Hã? Onde é que estão as botas? Ah! Ah! As minhas botas! Não me apanham! Mas vocês não me apanham! Ufa! Estou cansada! Hum! Que cheiro a queijo delicioso! Oh! Este autor maravilhoso vem de Storyland! Bebês! Era uma vez um xerife que vivia na cidade, com umas botas que saltavam à vontade! Aaaaaah! Olhem! Hã? O que é aquilo? Aquelas botas estão vivas! Vou tirar uma fotografia, para ver melhor! Ah! Impossível! São muito rápidas! Hã? Desculpa, mas não percebo! Ele diz que isto é um desastre! Sou o Martino Xerife, e eu não sei o que deu às minhas botas! Será algum feitiço? Hum... Se é um feitiço, não sei ver isso! Mas eu não sei nada de feitiços! E sem as botas, não posso trabalhar! Tente-me ajudar! Vá lá! É claro! Vá lá! Vamos apanhá-las! Ah! Cuidado! Elas podem vir de qualquer lado! Ei! Ali estão elas! Por ali! Apanhá-las! Uau! Não, não, não! Agora foram por caminhos diferentes, assim nós apanhámos! Nada disso! Fazemos duas equipas! Vão ver! Dotty, Connie, Lady e Jenna vão atrás da direita! As outras vêm comigo atrás da esquerda! Vá lá! Boa! 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 Ai! Não as deixas escapar! Boa! Vem alguma coisa? Aqui não há nada. Aqui também não. Não tive sorte. Apanhei a boca! Ficámos encolados. Estou com tanta, tanta fome. Corre, Lady! Corre, Lady, mas mais devagar. Socorro! É o meu queijo. Mas o que é que aconteceu? Tens aqui a resposta. São tão fofos. São só dois ratinhos. Mas como é que foram parar lá dentro? Foi por causa da minha comida favorita. Deve ter caído queijo nas botas e os ratinhos foram atrás. Não admira. Esse queijo é mesmo delicioso. Estou a ver. Às vezes as coisas não são o que parecem. E cada mistério tem uma explicação. Juntas ajudaram-me a recuperar as minhas botas. Boa! Obrigada, bebês. Sem vocês não teria conseguido. E assim na nossa história se descobriu a verdade. Resolveram o mistério e ganharam uma amizade. O que foi, Lady? Tu estás bem? Sabem do que tenho saudades? Daquilo que hoje é incrível. Crybabies. Crybabies. Magic tears. Um mundo de amizade e aventuras mágicas. Crybabies. Storyland. Peter e os pirilampos escondidos. Temos de preparar mais cryjus porque hoje estamos à espera de visitas. Muito bem, bebês. Excelente trabalho. Hum, é um dia perfeito para visitar a Bahia Tutti Frutti. Oh, que azar. Uma nuvem grande e cinzenta no ar. Esperem. Parece a sombra de um bebê que quer brincar. Deixa-me em paz. Ei. Oh, foi fácil. Hum, é de Storyland o sinal. Acho que se passa qualquer coisa. Vamos trocar de roupa e vamos. Uau. Era uma vez um bebê que brincava à luz do luar e que só ia dormir depois do sol raiar. É um caminho novo. De quem será? Não, 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 não. Já disse que não. Quem é que será aquele bebê zangado? Só uma maneira de saber. Não quero ir agora para a rua. Se queres, vais tu. Ele está a falar com quem? Ele é o Peter e eu sou a sombra dele. A sombra dele? Agora estou cansado. Deixa-me dormir. Se não fosses a tantos sítios à noite, não passavas o dia inteiro a dormir. Eu não vou assim a tantos sítios. Só vou ao, ao, a melhores sítios sem mim. Porque eu desapareço à noite. Claro. Se não há luz, então não há sombra. E se arranjarmos uma diversão interessante? Aposto que a briga acaba num instante. Eu gosto mais de voar. Também eu. Vá lá. Uma corrida. Mas só mais logo. Porque agora estou... Ah, cansado. Vêem? Vê-se bem que o Peter só sai porque não quer estar comigo. Não, não é isso. O que eu faço à noite? Não interessa, esquece. Só preciso de dormir. Ele não nos disse o que ele faz à noite. Temos de descobrir o que é, então, para podermos evitar outra discussão. Xiu! Silêncio! Eles ouvem-nos! Cuidado! Pisaste no pé! Surpresa! Viva! Oi, Peter! Que giro! Adoro surpresas! Vieram ajudar-me? Ah, sim. Nós não estávamos a espiar-te. Xiu! Uau! Está a brilhar! É um pirilão de brincalhão, mas parece que está quase a chorar. Sim, perdeu-se dos seus amigos todos. Procurámos todas as noites, mas há tantos sítios para procurar que é impossível. E cada noite que passa, se entila menos. Nós ajudamos, mas não consigo perceber porque é que não pediste a nossa ajuda antes. Não sei. Pensei que era capaz de fazer isto sozinho. Agora já quase que não brilha. Oh, não! A luz está a desaparecer. Que falta tão gira! A música faz aumentar o brilho. Não podes tocar. Assim eles vão brilhar e podemos encontrá-los. E agora somos mais a procurar. Sim! Procura a luz, a luz brilhante. Procura bem, estão escondidos. Estão tão bonitos os pirilantes. E só querem brincar contigo. Pontos de luz que dançam no ar. Só bem deixem a redupiar. Cintilam na escuridão. Boi, cantam e brincam na rua. A dar um danço para a luz da lua. Cintilam na escuridão. E juntos para os encontrar. Não posso mais. Vamos encontrá-los. Tens de aguentar. Ah, ali! Depressa! Faz cócegas! O que é que eu estou a fazer aqui? Está escuro. Finalmente encontrámos-los. Era o que eu andava a fazer durante a noite. A procura deles para estarem todos juntos. E não me contaste porquê. Eu tinha te ajudado. Conheço Storyland muito melhor que tu. Achas mesmo Angard? Dá para ver que tens treinado. Força, espero que ganhas dois. Obrigado. Da próxima vez que eu precisar de ajuda, eu peço. E da próxima vez prometo ouvir o Peter. Se trabalharmos unidos, temos os problemas resolvidos. Obrigado, bebés. E assim voltou a luz e surgiu a solução. E o Peter e a sua sombra puseram fim à discussão. Onde é que está a mão? Estou um bocadinho atrasada. Andou à sombra? Vai uma cuida? Deixa-me dormir mais um bocadinho. Agora sou eu que preciso de descansar. Cry Babies Cry Babies Magic Tears Um mundo de amizade e aventuras mágicas Cry Babies Storyland Pinóquio, que nariz? Ai, é impossível adormecer com o som daquele grilo. Alguém devia falar com aquele grilo. Senhor grilo, eu preciso do meu descanso. Sou um bebê em crescimento. Olá, Connie. O que se passa? Também não conseguem dormir? Aquele som cri-cri não sai da minha cabeça. O que é que se passa com aquele grilo? Jamais ninguém consegue ouvi-lo. Acho que o barulho vem dali. Passa-se alguma coisa em Storyland. Hum, tenho tanto sono. Uau! Era uma vez um bebê que estava sempre a mentir. Como uma marioneta. Oh! Ah! Ei, olhem! Ali! Incrível! Vamos embora. Sim, é sempre a mesma coisa. Ei, não vão, bebês! Ah, eu não sei da minha marioneta. Sim, sim, claro. Quando eu encontrar, faço um teatro. É uma promessa. Oh, não! O que está o nariz a fazer? Parece uma árvore a crescer. Já, pois. Acontece muitas vezes. Não é divertido? Ah, olhem! Ele acabou de dizer que perdeu a marioneta. Mas está aqui. É verdade! Vamos ver. Como é que te chamas? Sou o Pinóquio. Pinóquio, tens a marioneta atrás de ti, amigo. Afinal, estava aqui. Nem tinha reparado nela. Sou tão distraído. Desculpem. Que estranho. Uma nariz dele está a crescer de novo. Então, agora que encontramos a marioneta, já podemos fazer o teatro? Sim, sim. Não, não posso. Porque... Porque... Porque estou constipado. Sim, tenho uma grande constipação. Isto é muito suspeito. Parece que alguém está a mentir. Deixa-me ver-te a febre. Hum, tu não tens febre. O Pinóquio não está constipado. Mentiu-nos o grande descarado. Por que é que estás sempre a mentir? Mentir? Eu nunca minto. Ei, cuidado! O teu nariz cresce sempre que mentes. Não, não, não. Não é verdade. Eu nunca disse uma mentira em toda a minha vida. Juro! Uau, olhem o tamanho do nariz dele. Está assim tão grande? Não consigo ver, mas é tão fixe. O que acham-se nós? Uau! Ah, cuidado! Ah! É tão grande que tem coisas presas e amaranhadas. Ha, ha, pois. Parece um cabide. Ha, ha. É tão comprido que dá para fazer equilibrismo, não é? Ei, sai do meu nariz. Mais respeito. Oh, não! Crick! Crick! Por favor, desculpa! Crick! Eu não queria! Oh, acho que estou preso. Que problema, Nerigudo? Crick, tu estás bem? Ele diz que o meu nariz está para a entrada, que a luz não entra e está muito escuro. Oh, coitadinho, tem medo! Por favor, tem de me ajudar a salvar o Crick. Hum, é claro! E um, e dois, e... Crick! Crick! Oh! Nariz ao visto! Oh! Vês o que acontece quando mentes? As mentiras só trazem problemas. E um nariz maior do que as cataratas de fantasy. Ha, 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 ha! A verdade é que havia uma boa razão para tantas mentiras. Menti para entrar num concurso salto em altura e precisava de uma vara. É preciso ser maluco para tentar saltar com o nariz, mas... É que eu nunca ganhei um primeiro lugar e queria mesmo ser o melhor de alguma coisa. Mas de que serve mentir? Se podes ser o melhor com a tua marioneta e fazer os teus amigos felizes. Tens razão, magoei os meus amigos com as minhas mentiras. E a vocês também. A verdade é que posso viver sem ganhar um concurso, mas não ser os meus amigos. Ah, o meu nariz! Olhem, ele disse a verdade! Então agora já podes fazer o teatro! Sim! Estou desejoso para surpreender os amigos. Talvez conte aquela história do bebê do nariz que não parava de crescer. Ha, 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 ha! Obrigado, bebés! E foi assim que o nariz do Pinóquio voltou ao normal. Por acabar com as mentiras, ganhou o prémio do melhor amigo. Olhem, adeus! Ei! Para de mentira, vai crescer-te o nariz como um Pinóquio. Ha, 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 ha! E aqui termina a nossa grande aventura. Cry Babies Cry Babies Magic Tears Um mundo de amizade e aventuras mágicas Cry Babies Storyland Klaus, o neto do Pai Natal Ruthie! A Ruthie está a demorar muito para fazer a lista de presentes. Vá lá, Ruthie! Hum, deixa-me ver. Não quer esquecer-me de nada. Há jabão de chocolate? Sim, temos muitos. Então, um é para mim. Por este andar, achas que ainda sobra algum presente para nós? Acho que não vamos chegar a tempo. Tenham calma, bebê. Está a chegar o Natal. O presente da amizade é o ideal. Embora uma nova bola de cristal... Uff! O que se passa? Não sei. Vamos descobrir. Sim! É um livro! Do livro sopra um inverno gelado. Vamos a Storyland ver o que se terá passado. Ah! Era uma vez um bebê muito alegre que perdeu a alegria. Ah! Hum, o que é que se passa aqui? Está um bocadinho no voado. Um bocadinho? Está muito no voar. Não consigo ver nada. Mas, bebês, não precisam de ter medo. Não acontece nada. Ah! Então, vá lá. Mesmo com medo, nós temos de continuar. Não te preocupes. Ele já volta. Ah, ainda bem que aqui estão. Quem é este bebê? E o que se passa? Não o conheces? É o Klaus. É o primeiro ano em que devia ser ele a entregar os presentes a todos os bebês. É tudo por causa deste nevoeiro. Ele chegou há alguns dias e perdeu o trenó. Mas o pior foi esta manhã. O Ren, o seu fiel amigo, desapareceu. Ainda não percebo porquê que se foi embora. Nós vamos procurar o Ren para a sul. Pode ir com o Klaus e ajudá-lo a procurar para a norte? Para a norte? Ai, sim, claro. Sem problema. Tudo começou há uma semana. Uma grande tempestade atingiu Storyland e levou o meu trenó. Ah, sim. Nós conseguimos desviar-lo com o Pig. Mas o vento era muito forte. Foi quando apareceu no voeiro. O Ren e eu estávamos à espera que ele passasse para recuperar os presentes. E tudo isso antes do Natal? Uhum. Passou o ano inteiro a ensaiar para mostrar a gargalhada do meu avô a todos os bebês. Mas sem o Ren, eu já não consigo rir. Oh, não. Onde é que dói? Queres que te cura alguma ferida? Não, Dottie. Acho que a dor dele está aqui. Cutie, não vês que o Klaus está triste? Lulu, o que é que estás a fazer? Anda cá. Este riso não me é estranho. Ho, ho, ho. Ho. É o Ren. O som que ele faz vem dali. Depressa. Ren, segura. Não tenhas medo. Nós salvamos-te. Estamos a ir. Os presentes. Estão todos a cair. Klaus, para. Tenho de os agarrar, senão os bebês não recebem nada no Natal. Não. Estou a cair. Não. Ren. Não. Temos de salvar outro nó. Faz o tempo para hoje. E os bebês aprenderam que, apesar do frio que fazia, o importante não eram as prendas, mas estarem juntos neste dia. Ah, não te preocupes, Ren. Vamos arranjar maneira de levar o Natal a todos os bebês do mundo. Sim. Nós decidimos dar uma coisa nossa para que nenhum bebê no mundo fique sem prendas esta noite. Oh, não. Todos os presentes para o Trenó. Feliz Natal, bebês. Feliz Natal. Vejam-se ninguém se esquece de Storylands e de ler as nossas histórias. E através das histórias ficaram sempre unidos. E graças às memórias não serão esquecidos. Feliz Natal! Ho, ho, ho!